Venha ouvir a mensagem que vai te transformar Canal no alvo, levando a palavra para a liberdade Em primeira mão para poder assistir os vídeos aqui do canal Além disso, tem um super desconto que também está na descrição E no comentário fixado para você que é inscrito do canal Adquirir o curso da Escola da Palavra de Deus O curso que vai mudar a história da sua vida Você que está precisando aí obter resultados através da oração O link então está na descrição e no primeiro comentário fixado E você tem um super desconto se for lá falar pelo WhatsApp Vai ter um desconto exclusivo, tá bom? Bora então para esse vídeo que vai mudar a sua vida Muito obrigado por estar aqui E não se esqueça, deixa o like, compartilha, comenta E se inscreve, bora para o vídeo Coloca para mim Gênesis capítulo 1, verso 3 Gênesis 1, 3 Eu quero só fazer uma reflexão com vocês Isso Então, disse Deus Ou então, eu fico sempre com a outra tradução Então, eu já falo Então, Deus disse Haja luz E Houve luz Verso 4 E Deus viu que a luz era Boa E fez separação Entre a luz E as trevas Feche seus olhos Senhor nosso Deus e Pai Em nome de Jesus Eis aqui a tua palavra Continua falando conosco Usa-me como um canal de bênção Nesta hora Pelo poder do nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém Eu quero relembrar a você Uma das primeiras coisas Que Deus fez Antes de realizar A maioria da criação A Bíblia começa dizendo Que Deus fez Os céus e a terra E que o Espírito de Deus Se movia Sob a face Das águas E Deus vai começar A chamar a existência As coisas que não existem Como se elas Já existissem Alguns colocam isso no patamar Talvez da lei Da atração Mas eu quero falar sobre Iluminar O tema da minha mensagem hoje É negócios mal feitos Minha proposta é mostrar Que apesar de termos a bênção de Deus E eu tenho buscado muito Separar isso Mostrar nas pessoas Que você pode Ter uma vida de comunhão com Deus Você pode morar no céu Mas você pode ter uma vida Bem atrapalhada aqui na terra Não no que diz respeito a pecado Mas no que diz respeito a sofrimento A perdas A sempre olhar para a sua vida Para a sua família Para o seu casamento Para os seus negócios E eles sempre Estão envoltos em situações De conversas depreciativas Perdas de credibilidade Eu observo muito pessoas Que quando eu olho para a vida Dessa pessoa com Deus Eu consigo entender Que ele tem um bom relacionamento com Deus Mas ele não sabe Viver Ele vai morar no céu Mas a nossa proposta aqui na igreja Pelo menos entendemos isso Através do Pai Nosso Onde Jesus diz Que venha o teu reino E que seja feita a tua vontade Assim na terra Como ela é feita no céu Essa é uma proposta de organização Essa é uma proposta Que a vontade de Deus Que é feita no céu Saia de lá E venha para a minha vida Venha para a minha família Para os meus negócios Para que tudo aquilo Que eu vá fazer Tudo aquilo Que eu vá realizar Antes de fazer e realizar Eu ilumine Eu busque Esclarecimento Eu busque Fazer as coisas Certo E mesmo que eu cometa erros E eu vou cometê-los Sim, não estou falando De ninguém perfeito Mas que os danos Sejam mínimos Eu preciso entender A responsabilidade que tenho De cuidar da minha vida Das minhas escolhas E todas as vezes Que não observamos isso Nós podemos pagar caro Mesmo Que não seja intencional Ah, mas eu não queria Está certo Foi involuntário Ah, mas eu não tinha intenção Mas será que isso Vai retirar do fato A sua responsabilidade Ou dano Eu vou te mostrar Quatro textos bíblicos Que se eles fossem feitos De outra forma Provavelmente o desfecho Seria Bem diferente O primeiro começa Em Gênesis capítulo 20 Era só colocar mais luz Que as coisas teriam sido Diferentes Gênesis 20 Verso 2 Presta atenção nessa história Abraão dizia que Sara A mulher dele Era sua irmã Primeiro eu queria Que você entendesse Porque algumas pessoas Olham e dizem Mas pastor Sara Era mulher de Abraão Ou Sara Era irmã de Abraão Será que quando Ele disse Para Elimeleque Que Sara Era Sua irmã Ele estava mentindo Porque estava com medo Não Bota o verso 12 Do capítulo 20 Eu acho que está no 12 Isso Por outro lado Ela Ela é De fato Minha irmã Por parte de pai Embora Não por parte de mãe Certo E veio a ser Minha mulher Então preste atenção Esse texto Né Algumas pessoas Quando vê Abraão Dizendo pro rei de Gerar Que Sara Era sua irmã Acaba pensando Que ele está mentindo Ele não está mentindo Ela era sua irmã Por parte de pai Mas não era filha Da mesma mãe E aí ele Narra nesse texto Acabou sendo Né Minha esposa Mas nós vamos voltar Pro texto anterior O verso Lá no verso 1 20 Né Capítulo 20 Verso onde estávamos Né Isso Abraão partiu dali E foi para a terra Do Negeb E habitou entre Cades E Sur E morou em Gerar Preste atenção Porque a decisão de Abraão É uma decisão muito nobre Abraão está vivendo Um momento Onde ele está Protegendo os seus Ele está vivendo Uma crise Um problema Com alimento Ele não tem recursos Na terra Para sustentar Sua família Então como um bom Chefe de família Como um homem Responsável Ele está procurando Ir para um lugar Onde ele tenha Como sustentar Sua família É perfeitamente nobre Isso faz com que ele Vá morar Na terra de Gerar E quando ele chega ali Verso 2 Certo? Ele diz que Sara A mulher dele Era sua irmã Então Abimelec Rei de Jarar Mandou buscá-la Bom Abraão está andando Com Sara E Sara me parece Era uma mulher Muito bonito Muito legal Uma mulher Acima da média Feliz Apesar de não ter filho Uma dona maneira Uma cavalona Uma dona legal Quando chega em Gerar O rei de Gerar Fica de olho nela Abraão sabia Que Sara Chamava atenção Tá certo? Então se você não gosta Que ninguém oi Para a sua mulher Rumo a mulher ruim Feia Uma bagaceira Tá certo? Mulher tem que ser maneira Tem que andar legal Rumadinha Louvado Seja Deus O dia que o homem Nenhum olhar Para a minha mulher Eu estou lascado Por que eu olho? Porque eu sou doido Então não tem problema O problema não é Os outros olharem Para a sua mulher O problema é Como sua mulher Olhar para outro homem O problema não é Outra mulher Ficar de olho No seu marido O problema é Você ver Seu marido Então Coloca os pingos No zi A Sara Era uma lerona Abraão Com medo de morrer Falou com a Sara Sarinha Quando nós chegarmos lá Você vai falar Você é É minha irmã E estamos tudo em casa Que a gente nem precisa mentir Tá certo? Então O rei de Gerar O Abimeleque Olhou E falou Ela é casada? Não Ela está com o irmão dela Abraão Ele mandou pegar Oh Coitado do Abimeleque Ele é culpado De alguma coisa? Sim ou não? A mulher era solteira Para ele? Então Estava na pista O que ele faz? Ele tinha intenção De fazer algo de errado? Sim ou não? Ele tinha intenção Mas fez? Ele vai apanhar ela Como mulher? Vamos ver o verso Seguinte Deus porém Veio o Abimeleque Em sonho De noite Ele disse Você vai ser Com A Por causa Da mulher Que Porque ela tem Ihhh Olha o furdunço formado A mulher falou Que é solteira Sim ou não? Ou pelo menos Não sei se ela falou Que é solteira Porque aí está mentindo Ela falou É meu irmão O cara que estava No lugar do marido Falou que era Então o Abimeleque Está fazendo o que de errado? Só tinha que colocar mais luz Se ilumina mais Talvez descobrisse O problema é que Provavelmente Sarah Era tão bonita Que ele não estava Muito afim de De saber E hoje é complicado Você pensa que não é Esse dia eu fui para aquele canto ali Aquele cantinho ali O cantinho das fotos E tirei uma foto Que eu tiro umas fotos ali De vez em quando O pessoal vem de fora Eu tiro foto Tem algo de errado E tirar foto? Claro que não Tirei uma foto com o casal Um bonitinho ali Naquele canto Colocaram a foto Na internet O cara era casado Com outra dona Nessa parada Eu virei o Abimeleque Porque eu não sabia de nada Não sabia não Estou falando sério Não sabia não E aí A ex-moyadeira Que estava naquele litígio Separando Escreveu lá Olha que pastor Que nossa Que prega de família E que faz apologia Olha Com o adulto E com essa mulher peixe Aí Falou tudinho lá Falou Falou Estou falando para você Falou tudo isso Lá Falando mal de mim Agora Agora eu estou querendo Criar um protocolo Vão tirar foto A certidão De casal Eu vou botar mais Luiz Porque não Eu preciso que você Entenda que às vezes Mesmo que você Não tenha a intenção De fazer Mesmo que você Pareça inocente Talvez o seu maior erro Foi ser tão Inocente O Abimeleque Olha Deus veio em sonho Olha como é que Era um troço grave Não mandou ninguém não Deus foi Pelo menos está escrito E hoje eu quero colocar assim Deus foi lá E falou com o Abimeleque Você vai ser Você vai morrer Abimeleque Por causa da mulher Que tomou Porque Ela tem Aí olha O que o Abimeleque falou Está lá Tudo na Bíblia Olha Abimeleque Ainda não tinha Se aproximar de Sara Isso é outra coisa também Que o homem sempre foi Homem Ó Desde sempre Salomão não tinha Mil mulheres Trezentas esposas Setecentas concubinas A maioria delas Ele nunca tocou É Era só para mostrar Para os outros homens Tem homem que tem mulher Mas nem toca É só para dizer Que casada Que era nem minha É Quando fazia a festa Mandava as mulheres dele Passar tudo Olha quantas mulheres que eu tenho Por isso que ele castrava Quem tomava conta Se não Deixa eu ficar quieto Que hoje Sangue de Jesus Tomei o remédio Ontem e ontem Presta atenção Ora Abimeleque Que ainda não havia Se aproximado de Sara E por isso disse O que que ele disse Senhor Matarás Até uma Nação Ele está dizendo Que é inocente Sim ou não Sim Ele tinha intenção Não tinha Às vezes você não tem A intenção de falar Às vezes você não tem A intenção de fazer Mas não interessa Nós temos que aprender A tratar as coisas De uma forma Mais responsável Porque se não Nós vamos fazer Uma besteira Atrás da outra E dizer que não Tínhamos intenção E a Bíblia diz Que Deus não toma Nenhum inocente Por culpado E nenhum culpado Por inocente Bota o verso Deixa eu pegar aqui Para ver até Onde eu quero ir com vocês Vai até o sete Certo? Não foi ele mesmo Que me disse É minha irmã Isso é o Abimeleque Falando com Deus E ela também me disse Ele é meu irmão Certo? Com sinceridade De coração E na minha inocência Foi que eu fiz Aí Deus respondeu-lhe Em sonho Bem sei Que com sinceridade De coração Fez isso Por isso Impedi que você Pecasse contra mim E não permiti Que você Tocasse Nela Verso 7 Agora devolva A mulher A seu Porque ele é E intercederá Por E você Mas Se não a devolver Saiba que você Certamente morrerá Você E tudo o que é O que é isso? Um negócio mal feito É importante nós entendermos Eu não sei E não quero falar De Abraão Hoje Porque para mim A lição Hoje está É para Abimeleque Muitas vezes A vida vai aparecer Diante de nós Com vantagens Com situações Que parecem Extremamente lucrativas Com coisas Que talvez Roubem um pouco Da nossa atenção Do nosso foco E não prestemos Muito O cuidado De como vamos fazer Aqui estamos olhando Um homem Aparentemente Inocente O próprio Deus Diz Fui eu Que não deixei Você tocar nela Porque se você Toca nela Você morreria Ah mas eu não sabia Não interessa querido Deveria saber É importante Que nós vivamos Uma vida Onde as desculpas Deem lugar As responsabilidades Ah eu não sabia Que a mulher Era casada Eu não sabia Que ela tinha filhos Eu não sabia Que isso tinha dono Eu não sabia Que eu não podia Entrar ali Eu não sabia Que eu não podia Curtir Eu não sabia Que eu não podia Fazer Pois é Está na hora De você se tornar Mais responsável Nós nos tornarmos Mais responsáveis Porque não interessa Deus me deu Essa palavra hoje Eu cheguei de viagem Hoje De manhã E louvado seja Deus Que eu tenho amigos E que eu moro Num lugar como esse Assim que eu cheguei hoje Eu estava chegando Em Xerém Um amigo me ligou E falou Cláudio você está onde? Eu falei Eu estou chegando Ele disse Então passa aqui Que eu quero Falar algo com você Eu falei Beleza Passei lá Ele falou Irmão Você lembra Quando nós fizemos Um dos nossos primeiros Batismos Lá na igreja Ainda na Ibró Eu falei Lembro Nós pegamos Uma piscina Emprestada Com um irmão Que de muito bom grado Nos emprestou Uma piscina Nós não tínhamos Como batizar Pegamos essa piscina Então Usamos Colocamos no terreno Da igreja Na época E batizamos Foi uma benção Depois então Pegamos a piscina E devolvemos Porém Devolvemos a piscina furada Só que eu nunca soube Que a piscina Foi devolvida Furada Eu não soube O proprietário Da piscina Nunca me disse Que a piscina Tinha sido devolvida Furada Porém Ele dizia Para os outros Na rua Que eu era Desonesto Porque Eu devolvi Uma piscina Para ele E aí Eu me vi Nessa situação Eu estou errado É lógico Que eu estou errado Primeiro Porque peguei Algo Emprestado E na hora De devolver Não devolvi Do mesmo jeito Mas pastor O senhor não sabia É Mas eu tive tempo Para pedir ele Emprestado Por que eu não tive tempo De ir lá Agradecer E procurar saber Se a piscina Voltou Em perfeito estado Por eu fazer isso Durante muito tempo Isso só está acabando Hoje Por que? Eu descobri hoje E amanhã Ou ele tem a piscina De volta Ou o dinheiro Da piscina E eu só não fiz Isso antes Porque não sabia Mas isso não justifica Eu precisava saber Entendeu? Ah pastor Mas não precisava falar Aí não é mais problema meu É problema do outro lado Eu tenho que consertar o meu O outro tem que conserte O outro lado Então às vezes Nós nos enfiamos Em situações E aí você pode ver Seu nome Percorrendo a rua Sem sequer você Saber Mas isso não faz De você Um inocente Porque quanto mais Clareza Nós fizermos As coisas Quanto mais Nitidez Nós colocarmos O nosso nome Os nossos negócios A nossa fé A nossa família Com certeza O nome do Senhor Será mais glorificado Através da nossa vida Ele era inocente Se você ler esse texto Você não encontra Em Abimelec Aparentemente Falta nenhuma Mas não interessa O próprio Deus Diz para ele Eu mataria você Rapaz Se você tivesse tocado Nessa mulher Não interessa Se ela disse para você Não interessa Alguém quer vender Uma empresa para você E diz para você Que quer vender Uma empresa para você Que ela é lucrativa Aí você compra E depois descobre Que ela não dá lucro Que ela já vem Dando prejuízo Há muito tempo Que ela tem Uma série de dívidas E aí a culpa É de quem? Não interessa De quem é a culpa Pare de procurar Culpado Sua vida vai mudar Quando ao invés De culpado Você achar responsável E o responsável É você É você que é responsável Por suas notas Na escola Não interessa É você que é responsável É você que é responsável Por seu casamento É você que é responsável Pela maneira Que as pessoas Te tratam Porque quando Negócios são mal feitos Inevitavelmente Se não se coloca Se não colocar luz É isso que nós estamos vendo Quando nós olhamos É isso que nós vemos Um homem que aparentemente Não está fazendo Pelo menos suas intenções São as melhores possíveis Mas aqui nós não estamos Falando de intenção Aqui nós estamos falando De fatos E minha proposta É dizer Vamos ser mais Responsáveis Segundo Gênesis 29 Verso 16 Ora Labão tinha duas filhas Lia era mais velha Raquel a mais Isso Vamos lá Deixa eu ver aqui 16 vai para o 18 Isso Como Jacó amava Raquel Disse a Labão Trabalharei Para o Senhor Durante Sete anos Para se casar com quem? Sua filha a mais Isso Versículo 20 Assim por amor A Raquel Jacó trabalhou Quantos anos? E esses anos Lhe pareceram como? Como poucos dias Pelo muito que? Isso Verso 21 Então Ele disse a Labão Dá-me a minha Pois já venceu Para que eu me case com Isso Verso 25 E acontecer Ao amanhecer Jacó viu Que era Lia Por isso Disse a Labão O que é isso Que o Senhor Fez comigo? Não é verdade Que eu trabalhei Para o amor A Raquel? Porque então O Senhor me enganou Verso 26 Labão respondeu o que? Em nossa terra Não se costuma Dar em casamento A mais nova Antes da Mais velha Da primogênia Pense num troço Malfeito Pensa só Agora eu vou Jacó está vindo De uma situação difícil Que ele fugiu Do irmão lá Negócio mal feito Pensa num cara Lambão Ela é Jacó Está fugindo Do irmão Aí tem que ele ver Uma menininha lá A Raquelzinha Gostou da Raquel Deu água Aí Raquel ficou doidinha E Levou ele para casa O cara removeu Uma pedra Sozinho Testosterona Raquel falou Vamos lá Primo Vamos embora Vamos embora Um homem sobrando Foi para lá Chegou lá Labão conversou E Decidiram Que Jacó Ia trabalhar Para ele E Jacó Como todo Rapazinho Macho Oi Oi Eu estou afim De casar Até porque O cara não é bobo Já acabou chegando Vai trabalhar Para um cara E quer Casar com a filha Do cara Ou seja Que já quer Entrar na herança Seja Pois é Tinha duas filhas Tá bom Uma era mais bagunçadinha Mais veinha E a outra Mais novinha Arrumadinha A Raquelzinha E a Lia Lia tinha um olho Para arquibancado Outro para geral Era meio bagunçado Tava assim Não quero denegreir Mais de ninguém não Que ela não está aqui Para se defender Pois bem Tá certo Como é que você Eu quero casar com a minha filha Se você não tem um tostão Ele falou Isso não é problema Eu tenho força para trabalhar Trabalhar quantos anos? Sete anos Por isso que eu sei Que Raquel era bonita Porque eu Sete anos Para trabalhar com a dona É muito Tá beleza Passa sete anos Se eu chego lá Eu ia falar Pô não tem uma aí Mais baratinha assim Uma mulher que nós Trabalha uns Uns quinze dias Que isso Claudio Pô Claudio Aí não Vocês gostam né Pois é Não nós vamos trabalhar Sete anos Então sete anos E lá foi O Jacó vai trabalhar Sete anos Eu imagino ele Passando na frente Da tenda do Do Labão Sete anos Ele foi lá e falou Labão Demorou mas chegou aí Vamos casar Vamos casar mano Mandadona Fez a festa Me parecia que era Alguma coisa assim No Velho Testamento As tendas Estavam lá Certo Pegava a noiva Que ia ser perfumada Aquela coisa toda Das moças Enfiava a moça Dentro da tenda Certo E O rapaz Era meio que Uma despedida De solteiro Ele ia fazendo Meio com a processão Num ambiente Que não era Tão grande assim Mas Ia falando da sua Alegria Aquela coisa toda Tá joia O Edson ainda Não tinha criado A lâmpada Então E eu acho também Que manguaçou Sete anos O cara quer comemorar Bebida E treva O Labão Trocou as filhas Por que que eu sei Que ele bebeu Que estava escuro Porque não é possível O cara trabalha Sete anos Não era gêmea De manhã cedo Quando ele acordou Tu já bebeu? Se tu já bebeu Talvez tenha acontecido Isso contigo Em algum dia Você passou a noite Do sábado Com a princesa E acordou com a Fiona Quando ele acordou Que ele viu Que ali Maluco O que que eu fiz Igualzinho as pessoas Que casam Depois que casam Perguntam O que que eu fiz A primeira coisa Que ele fez Ele foi em cima De quem? Do sogro Falou Oh rapaz Você é louco Aquela mulher fêmea Eu trabalhei Para casar Com a garotinha Com a novinha Ele falou Ih rapaz Mas eu esqueci De te avisar Aqui onde nós moramos A mais nova Não casa primeiro Que a mais velha Pô Labão Mais de sete anos Para tu me avisar isso Quem é o vilão Nessa história? Labão Ou Jacó Seja franco Analisa Quem é o vilão? O mau caráter Quem é? É o Labão Ou o Jacó? O Labão Sim ou não? Sim Quem é o inocente? Hein? É o Jacó Mas se lascou Ou não se lascou Mesmo inocente? Sim ou não? Eu não quero saber Se você tem culpa ou não Tu casou com esse homem Então hashtag Chupa essa manga Eu não quero saber Eu não estou querendo te acusar Eu só estou te mostrando Que inocente e ocupado Você é respon E vai pagar Por ser respon Sabe Ele trabalhou mais sete anos Indica que ele ganhou a Raquel Ele ficou tão doido Certo? Que me parece Que ele falou Você trabalha mais sete anos E eu te pago ela Adiantado Certo? E depois você vai ler aí Para a confusão que deu para ele Daquelas duas mulheres Mas é importante nós entendermos Que o que é isso aqui? O que que eu penso? Jacó Não mora com o Labão Não Ele mora com seu pai Sua mãe Seu irmão E aí Uma coisa vem na minha mente A regra De onde Jacó vivia Provavelmente Não era essa Provavelmente Onde Jacó Estava vivendo Não havia nenhum problema Da mais nova Casar com a mais velha Mas ele esqueceu Que ele não estava mais Naquele local Ele estava vivendo Em outro ambiente Então as regras mudaram Então as regras mudaram É importante nós vermos isso Onde trabalhávamos Como é que funcionava? O que era permitido? Mas eu não trabalho mais lá Quando eu ganhava Dez anos atrás Sabe? A minha vida era assim Era mais confortável Eu tinha isso Eu tinha aquilo Tá bom Mas as regras da vida mudou Hoje você não ganha O que ganhava Hoje você não tem mais A idade que tinha As coisas não são Mais as mesmas E pessoas Me parece que não conseguem Entender isso E pautadas nisso Elas vivem Enfrentando problemas De negócios Malfeitos Foi mal feito Até o fim Nunca mais Jacó se entendeu Com Labão Nunca mais Jacó teve diversos Outros Ou diversos problemas Com seu sogro Com seus cunhados A ponto de ser obrigado A ir embora De forma escusa Escondido Por quê? Porque não fazia Coisas As claras Talvez seus prejuízos O prejuízo que você leva Em relacionamentos Em tantas outras coisas Seja simplesmente Por falta de luz De esclarecimento Vamos lá Para nós Juízes capítulo 14 Verso 3 Esse também era o rei Das coisas mal feitas Juízes 14,3 Porém seu pai E sua mãe Lhe disseram Será que não há mulher Entre as filhas De seus parentes E entre todo O nosso povo Para que Para que você Tivesse que ir procurar Uma esposa No meio Dos filisteus Aqueles incircunciso Mas Sansão Disse ao seu pai Busquem essa mulher Para mim Porque é só dela Que eu me agrado A minha tradução Diz o seguinte Porque ela me agrada Os olhos Verso 7 Então ele foi E falou Aquela mulher E dela Se agradou Novamente Na minha tradução Jacó Ou Sansão Ele está Tão guiado Por aquilo Que ele está vendo Ou por aquilo Que ele sente Diante daquilo Que vê Que ele não consegue Ler aquelas letrinhas Miúdas Sabe Aquelas letrinhas Pequenininhas Que aparecem rápido Muitas vezes Debaixo De um anúncio De uma Fórmula Que pode Remover Suas dores Na perna Melhorar Sua circulação Sanguínea Retirar De você Todo o cansaço Remover De você Todo o estresse Quando essas Propagandas Estiverem passando Aguarde um minutinho E observe O que vai vir Escrito Embaixo dela De forma Bem rápida Quase Imperceptível Ali vai estar Dizendo Que o resultado Que eles Prometeram Com tanta Ênfase Não são garantidos Que as coisas Não funcionam Como eles Falaram Mas então Por que falaram? Porque há um Propósito De satanás Do mal Fazer você E eu Sofrermos O propósito Deles Ou do diabo É nos expor A negócios Malfeitos As situações Que vêm Nos trazer Danos Prejuízos Dor Humilhação Para quem? Para quem puder Ele quer humilhar você Ele quer humilhar sua família Certo? Ele quer humilhar seu casamento Ele quer humilhar seus filhos Sim Esse é o planejamento Ele é comparado a um ladrão Que vem roubar Matar E destruir É assim que funciona Então Não dá Ou você para De fazer as coisas Em meia luz Ou você para De fazer as coisas Num ambiente Onde não há esclarecimento Onde nunca fica Muito claro Ou sempre Sua vida Vai estar Envolta Em crise Em problemas Está aí o sanção Não É os meus olhos Que me guiam Eu quero essa mulher Eu quero essa mulher Essa mulher Não foi dada a ele Ele foi lá Fechou o negócio Com o pai dela Combinou um pagamento Do dote Ficou tudo certinho Quando ele voltou Para pegar a mulher A mulher tinha sido dada A um outro cara E o que ele segue Fazendo coisas Erradas Eu já falei isso aqui Para mim Para mim Cláudio Está bom A força de sanção Nunca teve no cabelo Todas as vezes Que sanção Fica forte Que é para matar Aqueles inimigos Que é para pegar Aquele portão Colocar nas costas E levar Até a montanha Todas as vezes Que ele faz Algo Que demonstra Que ele está muito forte O versículo anterior É o seguinte E o Espírito do Senhor Se apoderou de sanção Nenhum texto diz Ele era forte Porque tinha o cabelo Grande Ele era forte Porque Deus era com ele O dia Que ele é dominado Pelos inimigos Realmente O cabelo dele Foi cortado Mas o texto Diz o seguinte O que sanção Não sabia É que o Espírito De Deus Havia Se retirado Se retirado dele O que acabou Para sanção Não foi A força De seu cabelo Foi a tolerância De Deus Chegou um limite Deus disse Bom Eu tentei te avisar Através do seu pai Da sua mãe Dos sinais Porque não é possível Todas as vezes Que você diz A mulher Onde está a sua força Vem o inimigo E exatamente O que você Disse Que tiraria Sua força Ela mandou Fazer com você E você continua Convivendo com ela Deitando sua cabeça E conseguindo dormir Sanção No colo De alguém Como Dalila Como você Preste atenção Gente Olha só A mulher é perigosíssima Já mostrou Que o ambiente É hostil Que conviver com ela É desafiador Que ela não é De confiança E o cara Consegue fechar Seus olhos E dormir No colo dela Sanção Está de brincadeira Você vai dizer Para mim Que o plano de Deus É que esse cara Morresse Soterrado Embaixo de descombros Você vai querer Me convencer De que Deus Tinha isso Para ele É isso Você quer me convencer Que Deus Tinha um plano De um povo Peregrinar Tanto tempo No deserto Para pagar pecado Ou qualquer coisa Que você É isso que você Quer me convencer Você acha Que quando Deus Coloca aquele menino Que foi livrado Da morte Para ser treinado Como um faraó Não era para libertar Seu povo Com o poder De um faraó O grande problema É que quando Queimamos etapas O grande problema É que quando Fazemos besteira A misericórdia De Deus Ela vai nos alcançar Mas o efeito Daquilo que fizemos Também nos alcança Uma das histórias Uma das piores histórias E mais vergonhosas É a história Do sanção Bonito Forte Certo Um homem de Deus E que morreu Daquele jeito Foi para o céu Você acha que ele Foi para o céu Sim ou não Claro Eu também acho Mas dizer que eu queria Ser sanção Eu não queria ser sanção Porque não era Alguém responsável É assim que muitas vezes Nós estamos vivendo Eu vou morar no céu Está bom que eu vou morar no céu Eu sei A minha fé em Cristo Jesus Está joia Está tranquilo Eu não estou muito preocupado Mais com morar no céu Eu quero saber Como é que vai ser Minha vida aqui na terra Se Deus vai ser glorificado Através da minha vida Se quando eu sair desse mundo Eu deixo esse mundo melhor Do que quando eu cheguei Porque é isso Quando eu cheguei O mundo estava de um jeito Quando eu estou saindo Ele tem que estar melhor Do que quando eu cheguei Foi para isso que eu vim aqui Eu não vim para piorar Eu vim para melhorar E para terminar Gênesis capítulo 4 Verso 3 Essa é uma história também Para mim Que ela poderia ser contada De forma diferente Aconteceu que ao fim De certo tempo Caim trouxe do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Verso 4 Abel por sua vez Trouxe das primícias Do seu rebanho E da gordura deste E o Senhor Se agradou Da oferta Se agradou de Abel E da sua Verso 5 Mais para Caim Mais de Caim E da sua oferta Não se agradou Caim ficou Muito irritado E fechou a cara Bom Tem alguma coisa De errada Nessa história Bom Se você chega Até a mim Ele é Zé e Osias É meu aniversário Os dois chegam A minha direção E cada um Traz consigo Um presente Assim que O presente Me é dado Eu dou mais Atenção Ao presente Que Osias me deu E não O do Eliezer O Eliezer Tem direito De ficar irritado Sim ou não Tem ou não tem Com quem Com Osias Ou comigo Hãn Comigo Sim ou não A oferta Foi feita Foi Quem é que não aceitou Então Caim Tinha que matar Quem Deus Ele tinha que estar Irritado com E não com Eu sei que a Bíblia Está se iniciando Mas eu entendo Que princípio É princípio Desde que Deus criou E há um princípio Na oferta O que a mão direita Faz Eu fico me perguntando Por que que esses caras Foram ofertar um do lado do outro Olhando a oferta um do outro Me parece que isso É algo mal feito Tem alguma coisa Aqui Que nós Até porque não temos Total conhecimento A Bíblia diz Em parte conhecemos Em parte profetizamos Mas quando vier o que é perfeito Então o que é par Em parte será aniquilado E conheceremos Da mesma forma Que somos conhecidos Mas tem alguma coisa aqui Que demonstra Que não está certo Não faz sentido Não faz Não faz muito sentido Um matar o outro Por causa De uma oferta Que Deus Todas as vezes Que vemos negócios Mal feitos Nós vamos ver divórcio Ah pastor Mas meu marido Mudou no meio do caminho Mas minha esposa Mudou no meio do caminho Fulano fez isso Era assim Não era mais Está certo Só não peça Para a vida Te olhar como inocente Ela não vai fazer Eu posso até olhar Para você E dizer Você é inocente Mas a vida Não vai fazer isso O que precisamos fazer Mais rápido Ou o mais rápido possível É iluminar Tudo aquilo Que vamos fazer Vamos fazer Vamos Então ilumina É perigoso Tem alguma coisa Eu não estou dizendo Que você tem que andar O tempo inteiro Em alerta Não é isso não Isso é loucura Não Você pode levantar Tranquilo E decidir O que você vai Vestir Você pode levantar Tranquilo E decidir Se você toma café Ou não Tem uma série De coisas Que não te causam Muitos danos Escolhas Que são comuns Então você pode Fazer isso De forma descontraída Agora tem algumas Coisas Que você não pode Relaxar Porque elas vão Te trazer danos Elas vão prejudicar A sua vida Mude Suas ações Quem convive Eu falo isso Não é por nada É só por correção Eu não sou perfeito Mas hoje eu passo A maior parte Do dia Resolvendo muitas vezes Problemas Que não são meus Porque eu evito De criar problemas Porque a cruz Que eu coloco O peso É a minha É a minha Quem vai carregar Sou eu Então por que é Que eu vou colocar Peso Na minha cruz Então nós estamos olhando Quando eu olho Para a igreja E vejo As pessoas O afinco A dedicação Eu costumo dizer Quando eu saio Cara A coisa mais difícil É achar na igreja Que eu sou pastor Uma pessoa ruim Eu não consigo achar Na minha visão A maioria das pessoas Aqui vão para o céu Eu só não sei Se elas conseguirão Trazer o céu Para a terra Viver o incrível Extraordinário Aquilo que nós propomos Aqui de cima Porque o tempo Não é nosso Hoje eu estou voltando De viagem Parei no local Para tomar um café Um cara me abraça Ele veio aqui Me pedir oração Pela filha E eu pedi Coloca a mão Na barriga Da sua filha E nós vamos orar Para que ela tenha um filho Um tempo depois Ela engravidou E perdeu o bebê Ficou muito triste Muito tristinho E eu também fiquei Mas hoje Quando eu cheguei lá Ele me deu um abraço Eu achei estranho E ele falou comigo De como a gravidez dela Estava se enrolando Porque não tem a ver conosco Tem a ver com Deus Mas o que nós precisamos É colocar a nossa vida Onde Não cabe desculpa Onde não cabe culpado Não cabe Não adianta Ah eu sou inocente Igual ele meleque O abimeleque É isso É assim que você é Então está certo Você é inocente Como Caim Ou como Abel Está bom Abel era inocente Era inocente Mas ele morreu Existem coisas Por detrás Algumas eu consegui explicar Outras não Essa é uma que eu não entendo Esse cara não tinha nem como Ter vergonha dos outros O que não tinha quase Ninguém para ele Ter vergonha E encarnar nele Aí a oferta do seu irmão Foi aceita A sua não Está na hora de nós Pararmos de fazer as coisas De qualquer jeito E você vai ver Que inevitavelmente É só uma questão de tempo Vai parecer que você tem mais sorte Vai parecer que você é mais espiritual Vai Você vai começar a chegar à conclusão De que as coisas estão conspirando A seu favor Tá No livro de Bernardinho Transformando o suor em ouro É uma das coisas mais fascinantes Que eu aprendi Ele disse Quanto mais eu preparava a minha equipe Mais sorte a minha equipe Tinha Porque não era sorte Era preparo Vamos sair daqui Para vivermos o que Deus tem Para cada um de nós De verdade Colocando luz Mesmo Quando Não queremos colocar Se ele meleque Ou a bimeleque Perdão Tivesse visto o direito Não tinha passado por aquilo Se Jacó Tivesse se tratado De outra forma Não precisava Se você parar E pensar Faltou luz Para a sanção Para Jacó Para a bimeleque Para Caim E Abel E as vezes Falta para nós Como faltou Na experiência Que eu contei para vocês Da piscina Eu queria que você Ficasse de pés Agora Diga para quem está Do seu lado Assim Faça coisas Bem feitas Isso Isso Coloca luz Nesse negócio É isso aí É isso aí A bíblia diz Que no céu Haverá pranto Sim ou não No céu Haverá dor Pois é Quando nos encontrarmos lá Não terá lágrima Pois ele Enxugará Toda lágrima Lá não haverá dor Mas aqui há Não para todo mundo Não Feche seus olhos Senhor 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 nosso Deus Senhor nosso Deus e Pai Em nome de Jesus Que a nossa postura Ó Deus Seja uma postura De iluminar De esclarecer De buscar fazer as coisas Da melhor maneira possível Sabemos Sabemos que as coisas Ou que a direção É certa Quando aquilo que estamos fazendo Faz com que o teu nome Seja glorificado Toma muitas vezes A nossa inocência Pois não podemos Ser inocentes No mundo onde Satanás Está agindo Temos que estar atentos Para perceber coisas Que não estarão diante De nossos olhos Como disse a Bimeleque Ele disse Ela disse Mas era mentira Não era verdade Ou não era bem assim Abençoa a nossa casa Senhor Abençoa a nossa família Abençoa os nossos negócios Abençoa a nossa caminhada De fé Às vezes Temos tantas crises conjugais Por negócios mal feitos Por conversas Ó Pai Que não são claras Com questões Que consideramos Óbvias Mas que precisariam Ser ditas E aí Legenda por Sônia Ruberti